Quando eu falo aqui que o mundo desses pseudo famosos, subcelebridades, é totalmente pantanoso, esquisito, eles não toleram nem eles mesmo, eu não falo besteira aqui, a gente não fala por falar. Hoje a gente viu aquela declaração infeliz repercutir de Inácio, falando que corintiano pode pau, Toralmi, depois do jogo aí nas mulheres, a Globo News, Andréa Sade, que é esposa de um comentarista esportivo, lógico, daquela turminha do amor, passar um paninho de leve para não ficar tão feio, é difícil ver um presidente falar isso, para não ficar tão feio. A crítica deles é, aquela crítica suave, não Inácio, não fala um negócio desse, é ruim, não pega bem. Agora, quando era contra o presidente Bolsonaro, nossa senhora, e ele nunca deu esse tipo de declaração, mas tudo que era de Bolsonaro eles faziam ficar maior. Outra casta são dos seus artistas, está tudo dominado, tudo. E ainda muitos assuntos que eu não coloco aqui, porque vocês sabem como estão as sensibilidades às redes sociais. Aquele ator que fez aquele, Agostinho Carrara, lá na Globo, muitos anos atrás, foi participar de uma entrevista naquele programa Brasil, daquela Cissa Guimarães, outra global, que foi rapada também, está mamando mais de 60 mil reais do dinheiro dos brasileiros, audiência zero, pífia, acabada, ele mesmo fala, a Globo está por um triz, está acabando. Ninguém mais que tem realmente amor por essa nação, amor pela família, amor pelos princípios básicos, os pilares mais sólidos de um país, consegue ficar cinco minutos assistindo esta emissora. Tudo não passa de uma lacração barata para tripudiar, acabar com a sociedade de vez, implementando todas aquelas pautas mais nefastas que tem. Porque é assim, não pense que eles não são conservadores, eu sei que vai chocar vocês. Não pense que, por exemplo, os irmãos Marinhos, os donos da Rede Globo, não são conservadores. Que eles não pensam na família deles acima de tudo, no patrimônio deles, tudo isso aí. Pode ter certeza, se alguém atentar contra um membro da família deles, eles vão ficar que nem galinha choca. Mas eles não estão nem aí para a família dos outros, eles querem que a sua família seja totalmente devastada. A deles, eles protegem com unhas e dentes. Com unhas e dentes, eles não estão nem aí para que a sociedade brasileira realmente se acabe no meio do mar de tantas barbaridades que esses perversos defendem. É assim que funciona. Olha, eu vou mostrar toda a repercussão aqui para vocês. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. É muito importante. Tenho aqui uma ótima oportunidade. Meus amigos, você que está em busca de trabalhar com algo novo, algo realmente satisfatório, que pode sim mudar a sua vida, eu tenho a solução certa aqui para você. Realmente é uma preparação, um conteúdo diferente, um conhecimento que às vezes você não tem. E hoje a gente sabe, o progresso está todo aqui nas redes sociais. Então, a gente passa essa oportunidade com muita felicidade, com muita alegria. É muito bom poder trazer essa opção para todo mundo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, vejam. Eu tenho uma ótima oportunidade para a gente passar aqui. Estamos novamente com aquele grande momento de ajudar as pessoas a conseguir trabalhar com o mercado digital. Olha que mensagem bacana aqui da nossa amiga Ana, que eu estou colocando aqui para vocês. Ela fez um desabafo aqui e assim como ela conseguiu, você também vai conseguir. Olha o que ela coloca. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que era maluca por trancar a faculdade de enfermagem e me jogar no novo mercado, o mercado digital. Foi desafiador? Com certeza. Mas só assim que vi minha vida mudar. Comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje ela já está ganhando 2 mil dólares por mês, trabalhando em casa, trabalhando na internet, com o mercado digital ganhando em dólar. Então a gente vai deixar aqui a oportunidade para todo mundo. Você que quiser fazer parte, o endereço está bem aqui. Olha, uma dica. A minha esposa fez e realmente está sendo um divisor na vida da gente. Ela fez, está aplicando os métodos que ela aprendeu com o Tiago através da nova escola. E está fazendo uma diferença danada. Principalmente em momentos como agora, a gente tem que buscar caminhos para fazer a diferença, meus amigos. Está bom? Está aqui o telefone logo abaixo do Tiago Gomes. Uma ótima oportunidade, gente. Imagina, o dólar está batendo 5,40. Trabalhar aqui no Brasil ganhando em dólar é uma ótima alternativa para momentos como esse. E a gente tem que se preparar sim. E está aqui. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo. Não deixe de aproveitar essa grande oportunidade. Primeira aula gratuita para todo mundo. Realmente não perder essa grande oportunidade. Fechou? Pedro Cardoso aponta a derrocada da TV Globo. Ela está acabando. A tordeu declarações no programa TV Brasil, que é sustentado pelo povo brasileiro, com aquela Cícia Guimarães, conforme eu falei. São milhares de reais. Olha o que ele fala aqui da Globo. Veja aqui. Vamos lá observar. É uma coisa norte-americana, entendeu? A Rede Globo está acabando, infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem. Eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses, Netflix, Fox, porque a Rede Globo tinha um vínculo com o Brasil. É uma empresa brasileira. Os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui. É importante para eles o Brasil. Se eles estão falando, meus amigos, quem somos nós, para duvidar. Nem eles aguentam mais. Nem eles aguentam mais ver. E esse cidadão aqui usou, abusou, lambuzou de todo o dinheiro fácil que a sociedade brasileira passa para essa emissora. Todos eles, direta ou indiretamente, têm as suas vidas ali recheadas com muito luxo e um capitalismo mais selvagem que tem, graças ao povo brasileiro. O povo brasileiro sustenta viagens. Quando você vê aqueles atores, jornalistas, na Grécia, por exemplo. Esses dias eu estava acompanhando aqui o Notícias para Passar. Patrícia, poeta na Grécia. Tira fotos ali, pós ali na Grécia. Esses sites do fofoca. Gente, tudo isso é você que está pagando. Está pagando todas essas viagens. Porque voltou com tudo, com dinheiro público para sustentar essas pessoas. Você sustenta viagens. Você sustenta mansão. Você sustenta carros luxuosos. Você sustenta toda a vida boa deles. Eles estão tão acostumados a viver do patrimônio do brasileiro, que tem muitos personagens dentro da própria Globo, que não precisa trabalhar a terceira geração da família e é você que sustenta tudo isso. Você sustenta esse cara. Ele mora lá em Portugal. Está aqui recentemente. Mas mora lá em Portugal. Você sustentou por anos essa barbaridade. E nunca estão satisfeitos. Nunca. tem sempre uma lei Rouanet, tem sempre uma lei Adi Blanc, para poder sustentar ainda mais. O luxo deles custa caro ao povo. Custa caro demais. E eles não têm consideração com absolutamente ninguém. Quando você vê esse homem falar o que ele falou hoje, que corintiano pode descer o sarrafo na mão de ele depois de um jogo, que não tem problema, saiu da boca dele. Quer saber uma notícia triste? Isso é grave. Tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Está aí. Aumenta a violência. Mas se o cara for corintiano, tudo bem. Tem problema. Se é corintiano, tudo bem. Tem problema. Ele está falando. Ele. E quando você acha que, por exemplo, essa senhora aí, ela é esposa do tal do Rizek, da esporte, que é um militante que é travestido em jornalismo de esporte, né? É um militante nato. Nem ela conseguiu, de fato, se indignar com um absurdo desse. Olha o tipo de crítica. Vejam. Vamos ver aqui, ó. Não tem nenhuma situação em que cabe justificar qualquer tipo de violência. Nenhuma. Você acha que o Flamengo, que o São Paulo, que o Correio, não importa. Acalma. Acalma. Também eu acho, aí a minha opinião, Flávio, é que não cabe brincadeira. Vocês viram? Não cabe a situação. Que não cabe brincadeira. Você pode torcer para a A, B ou C. Não cabe. Não importa. Agora, imagina, imagina, se fosse Bolsonaro. Meu Deus do céu. Eles estavam berrando, gritando, se exaltando, levantando o cabelo. Ah, imagina, quem foi colocar ele lá? Esse povo extremo, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Tudo é extremo. Tudo é extremo para eles. Que isso que você não concorde com as coisas mais absurdas. Eu nem vou colocar o resto aqui, que ainda é pior, pior, dessas bonitas. A passada de pano, a revista Veja, teve a cara de pau, inacreditável. Olha o que eles colocam. A brincadeira de mau gosto de Lula, ao lamentar a violência contra as mulheres. Foi uma brincadeira de mau gosto, um ato falho, uma brincadeirinha. Para poder continuar viajando para a Grécia, ter suas mansões, carros importados, um salário que não condiz com o que eles têm capacidade cognitiva para poder passar um jornalismo, eles são capazes de qualquer coisa. Por exemplo, imagina essas mesmas pessoas aqui no YouTube. Vocês acham que muitas delas teriam sucesso, falando de política, se não fosse uma puxação de saco muito grande em cima de Inácio para o próprio governo sustentar? Porque era assim. Na época de Bolsonaro, nunca foi enviado um real sequer para quem faz vídeo aqui para o presidente Bolsonaro. Nunca foi enviado pelo governo. Agora, do Inácio, porra, aí não tem problema. Porque aí é democrático. Contra Bolsonaro era absurdo, tal, 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 gabinete do ódio. Agora o gabinete da ousadia. Não tem problema nenhum. A verdade é que essa turma, por incrível que pareça, o que eles querem, meus amigos? Eu explico aqui para vocês. Estou puxando um vídeo aqui que mostra realmente um fato. Por exemplo, eles querem que você acredite em tudo que eles colocam. Por exemplo, essa camiseta aqui, camiseta preta. Se você chegar e falar que ela é branca, eles chegarem em você e falarem, não, essa camiseta é branca. Você tem que acreditar que é branca. Se você falar, não, é preto, eu estou vendo, é preto. Você é cancelado, você é censurado, você é preso. Todo tipo de barbaridade. É absurdo. É absurdo o que eles fazem para poder tentar te convencer dos maiores absurdos possíveis e inimagináveis. Enquanto isso, toda a barbaridade sendo jogada para debaixo do tapete desses mesmos personagens, que não tem pudor nenhum. O cara falando a cara dura ali, que a Globo está acabando. A artista da Globo, anos trabalhou lá na emissora. Num veículo, num canal público, que tem como apresentador uma ex-global. E eles já estão falando. A credibilidade acabou. E quanto mais pessoas puderem ter acesso à informação para que realmente essa emissora nunca mais faça mal aos brasileiros, melhor vai ser. Pode ter certeza absoluta disso. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like. O seu like ajuda a compartilhar, viajar aqui em toda a plataforma. Já aproveita e se inscreva aqui no canal. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E... 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 Obrigado.